Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Me dá isso aqui agora Olha, você tá grávida? Me dá isso aqui agora Eu não acredito que eu já vou ser titio Moleque, o que eu já falei com você Sobre tá mexendo nas minhas coisas Na minha mochila Pô, eu achei que teria aqueles chocolates maneiros Que sempre tem aqui Mas eu achei algo muito, muito melhor Olha aqui Você não vai contar isso aqui pra ninguém, viu? Isso aqui ninguém pode saber dessa situação Isso não vai ficar barato, né, irmãozinho? Ou você achou que só porque somos brothers Eu não ia contar nada pra mamãe Óbvio Toda vez que você faz bobagem Quem limpa a sua barra sou eu É, mas eu vou contar sim Você não vai contar nada Ah, vou sim Beleza, cão O que você quer? A conversa tá ficando boa E já que você perguntou Eu vou querer 500 reais O seu videogame de doação pra mim E pizza todo sábado Moleque, o que você quer com 500 reais? Você vai fazer o que com esse dinheiro? O que eu vou investir é problema meu É pegar ou largar Beleza, sua traga Aceita a PicPay? É claro Aqui, ó Tá pago Olha aqui, você vai ficar quieto Você não vai falar nada Ninguém pode saber dessa situação, viu? Amor de Deus Ô mãe, sabia que você vai ser a vovó? A sua praga de moleque do inferno O que você vai fazer é 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 o que você vai fazer